Fala aí seus variados, bem-vindos ao canal Variado da NET Já conferiu o último lançamento? Chacal, ouro pra minha família Confere aí que tá pesado a música e o clipe Agradecendo já aos 500 e 15 inscritos Rumo a mil a um milhão de variados no sistema Galera, e sem demora, se você quer react, quer lançar sua música Esse canal foi feito pra você E sem demora, mais uma vez, vamos rodar a vinheta que tá vindo um som pesado aí E trago um react nervoso, bolado Um react aí, venenoso Dois monstros aí, na cena MC Igor, confite com Yuck Vino, cara Com Yuck Vino aí, Marjela Bora ouvir esse som em 3, em 2, em 1 Quanto rola aí, nós bebe aqui Marjela MC Igor Dois monstros juntos, cara Mas eu não queria, é Hitfeel Raiz de mais falsos que no atrio real Corrente brilhando, relógio extra-lumbre, armada telecente e 4x Marjela Eu lanço Marjela Onde está a vinheta? Seu amor, faz meu pix, pin Eu não curto fazer jeans Pego muito meu mani Fumando muito, parece que é o iz Nova simola com a clock na jeans Minha garrafinha tá virando pink Bola no sushi, mas tô com my G Minha mano pisa na onda, não é fit Olha minha pele com carilhão Ouro no dente, não é carilhão Toma essa bala e que eu pego, man Tô com perpa, mas isso me dá bem Já puxado, parece que é o Jack Jane Não vou bala, mas vou igual pão Bitch, baby, chamando de cashman No meu back, não é bota, mas não Essa bitch só pensa no fã A gente sabe que você é fã Eu tô armado, não sinto uma glória Se você pula, se assusta com o cano Quando já veio, já trouxe my lane Bitch, me joga de silicone em Ice no pool, você vê o Z-Bling Bitch, me mama, can I call my queen Bom, essa mulher Tá com perda, não sabe A gente sabe que você é fã A gente sabe que você é fã Chama de tarinha nessa sua fã A noite fumando uma planta Que o Nico a pás Rindo a vaca, só digo a rã Estamos fazendo tudo que você não faz A gente só fumando planta de fã Lá me vê o solo de vinte Desmontando, desmontando, só de vinte Lá me achar que ela quer se chique Lá me vê o chão Que essa altura revista lá Você não passa dentro dessa vã Não tem aumento, vem no one-on-one Mas eu recebo do barro pra cá Yeah, yeah, yeah Nós tá passando, eles falam no quê? Tipo dois gols, mas não isso não é blade Shoot us on my right, shoot us on my lane Yeah, yeah Não é treinamento, mano, isso não é taste Eu vou pôr, depois eu falo next Pensa em dinheiro, não penso na Ei, ei, ei Diamante brilha de querer em mim Jack no jeito com dois de mim Bitch no jipe que é para minha Essa puta que me ama assim Não sou Marjela, não sou Marjela Se eu tô no céu Se eu tô no céu, me é rei Diamante brilha de querer em mim Jack no jeito com dois de linha Bitch no jipe que é para minha Não sou Marjela, não sou Marjela Lançou Marjela no fim Yeah Se eu tô no céu Se eu tô no céu, me é rei Se eu tô no céu, me é rei Se eu tô no céu, me é rei Se eu tô foda Se eu tô foda É nóis MC Igor E com vino E com vino E com vino Marjela E MC Igor Que som é esse, cara? Na prévia Já deu pra ver Que os moleques estavam pesados Quando saiu as prévinhas Antigas aí Quando saiu as prévinhas Antigas aí Os moleques já estavam pesados Mas agora A música terminada Mixada Passada Com clipezinho, cara Ficou pesado, cara O beat estralando Sensacional Letra A Combinação das vozes, cara O Igor, cara O Igor é um fenômeno Não tem o que dizer, cara O Vino também é outro monstro O timbre de voz dele, cara Me é sensacional Pra mim, cara O timbre do Que vino aí, cara É sensacional Diferenciado pra caramba, cara Gostei bastante O som pesado A vibe A vibe é muito boa Do Marjela Clipe Cara Qualidade Perfeita Perfeita Que qualidade De som Instrumental Beat Letra Flow Ritma Os moleques são pesados, cara Dois monstros juntos Dá nisso aí Dá o que? Hit Se você gostou do som Já desce Dê no like Se inscreve no canal Ative o sininho Rumo a mil inscritos agora Rumo a mil Bora bater Mil inscritos Quando bater Mil variados Nesse canal Vou lançar Um trap Pra vocês também Com o fit Do meu parceiro Daqui da cidade Chacau Vocês vão ver O nome da letra Vai ser Tropa de variados Ou gang de variados Vamos ver aí Pra vocês Surpresas Então Fiquem todos com Deus E fui Boa noite E não esqueçam A vida é Plantão de notícias E não esqueçam E não esqueçam E não esqueçam